Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô aqui diante da Tracker LTZ 1.2. Esse modelo é exatamente aquele que fica abaixo do Premier. Será que ele é o carro ideal pra você e tem todos os opcionais? E valeria a pena você comprá-lo ao invés da top? Eu quero que você assista esse vídeo comigo e chegue à conclusão juntos. Combinado? Então, vamos lá? Como eu sempre gosto de fazer nos vídeos aqui do canal, a gente sempre inicia pelos itens de motor. E esse carro aqui vem com motor de 3 cilindros 1.2. Loucura, né? Quem imaginaria que carros grandes, conforme SUVs, andariam com carros até mesmo 1.0, como é o caso do T-Cross e o Nivus. Mas isso agora se acostumou e se tornou tendência, principalmente pela economia dos veículos. Então, pra você ter ideia, esse carro, mesmo sendo 1.2, ele passa na cidade com uma economia, segundo o selo Procel, de 11.2 por litro na cidade. E na estrada, ele faz 13.5. Então, assim, mesmo com o motor 3 cilindros, sendo 1.2, ele tem 132 cavalos a vapor. Já pensou? Muito interessante. E a tecnologia, cada dia que passa, ela se desenvolve cada vez melhor. E isso graças ao motor turbo. Então, ele consegue compensar essa falta de cilindro e colocar um torque a mais pra poder andar e entregar 19.7 de torque no motor desse. Muito legal, né? Eu quero que você me informe se você já tem um carro desse e como que é essa transição do motor 4 cilindros pro motor de 3 cilindros. Se te incomoda ou não, porque a vibração dele é um pouco esquisita. Mas eu quero que você me diga a sua opinião e o que você realmente prefere. Se deseja voltar lá atrás nos carros do motor 4 cilindros ou se a evolução valeu a pena. Combinado? Então, bora olhar esse carro todinho. De cara aqui, por ele ser um modelo LTZ, o que ele vai apresentar mais na estética externa dele? Inicialmente, já vai ser essa parte aqui cromada, tá? Esse modelo aqui não tem na 1.2 AT. Vem a partir da LTZ. E o tracker, ele veio com uma frente bem ponente, muito bonita, onde chama muita atenção também esse vinco, que é exatamente o LED dele. Outro item bem legal também, são as grades frisadas que ele tem aqui. E aqui, tipo que parece um sorrisão e logo ao lado ali no DRL, parece as rugas, né? Como se fosse uma boca aberta. Mas a frente desse carro, eu principalmente gostei muito. Principalmente por esses vincos, onde deixa um carro mais esportivo e com mais detalhes. Outra coisa bem importante pra falar sobre esse carro, é que ele já vem um acendimento automático dos faróis e, inclusive, vem com o regulador da altura dos faróis. Que é um item que eu fiz um vídeo exclusivo no canal e coloquei pra vocês, explicando qual a utilidade disso, de você levantar e abaixar o farol enquanto estiver andando ou até mesmo regulando antes disso. Combinado? Vamos fazer a lateral agora? Então, olha só que interessante. Já chegando direto pra cá, você consegue ver rodas de liga leve. Ele vem equipado com uma roda 17, com pneus 215, 55 e 17. E olha que legal. Logo ao lado da roda, você consegue observar que esse veículo também vem com sensores dianteiros, o que é algo meio exclusivo pra carros mais top de linha. E nesse modelo, ele já faz parte. Mais uma vantagem pra gente. A diferença dessa roda pra roda do Premier, uma das principais, é que essa roda ainda é completamente clara. A do Premier, ela já vai ter detalhes mais escuros e acinzentados. Ok? Logo na lateral, você observa que ele tem uma seta aqui junto ao paralama dianteiro e tem vincos muito bonitos, fazendo um design do carro que eu achei bem elegante. Agora, um ponto que eu acho que deveria vir nesse modelo é exatamente a seta no retrovisor, já que ele é abaixo do top e é um item que até mesmo carros bem mais baratos e mais simples já possuem. Ok? Chegando aqui na lateral, você observa algo exclusivo e novo desse carro. Olha que interessante. Ele vem aqui com o OnStar, que é exatamente a parte de conectividade diretamente com a Chevrolet, onde você consegue fazer a ligação diretamente pra central deles, pra eles monitorarem sua viagem. Que você pode contratar esse pacote logo após três meses de você adquirir o seu carro zero quilômetro, que você tem um período de teste. E a mesma coisa, conforme você viu aqui ao lado, é o Wi-Fi, que é monitorado pela Claro e eu tenho um vídeo também aqui no canal deixando exatamente a tabela de preço e valores pra cada um dos planos que você gostaria de fazer com o seu carro. Então é diferente, bem interessante, mas esse carro já vem com o Wi-Fi próprio do veículo. Independente se você tiver plano ou não no seu celular, você pode ter o do seu carro. Outro ponto importante aqui é exatamente que ele também já vem com a maçaneta pintada na cor do carro. Isso não vem no modelo AT 1.2, tá? E, conforme você pode observar, que ele tem um botão aqui, é porque a chave dele, a partida e tanto o acesso é por aproximação. Ele não tem a necessidade que você venha apertar algum tipo de botão. Somente de você estar com a chave próxima, você consegue acessar o seu veículo. Continue no vídeo conosco, que eu vou abrir aqui atrás e eu vou sentar pra te mostrar o espaço interno dele. E sabe o que é legal? Esse carro, ele também tem duas saídas de USB pros passageiros traseiros carregar o seu telefone ou até mesmo conectar no multimídia, que esse carro aqui, ele faz a conexão simultânea de dois deles. Dois aparelhos, né? Dois celulares. Legal, né? Então, olha aqui em cima. Ele já vem também com um rack de teto nesse aço escovado pra, de repente, você colocar até mesmo um torto bag, algum tipo de item ali em cima pra aumentar a capacidade do porta-mala deles, que é o que a gente vai olhar agora. Logo aqui na parte traseira, uma das coisas que você vai observar é que eles fizeram de forma bem discreta, né? Os sensores de estacionamento que estão em alguns lugares aqui pra poder também te proteger na parte traseira. Lembra que eu te falei que os sensores desse carro são dianteiros e traseiros. E logo aqui atrás, você observa que ele tem um aerofólio natural, né? Que essa parte aqui de cima foi instalada e acoplada. Ela já vem que ficou muito bonita e aqui por dentro ele tem um acabamento em black piano. As lanternas permanecem ainda na lâmpada, mas eles ficaram com um charme bem interessante com essa parte branca bem pequenininha. Agora vamos abrir o porta-mala pra você ver o que tem ali dentro? Olha só. Aqui são 394 litros pra você utilizar da forma que achar melhor. E o interessante é que esse carro, a partir desse modelo, ele já vem também com a câmera de ré, que na versão AT não possui. E o legal é que ele tem como se fosse uma possibilidade de você colocar pra cima ou pra baixo esse madeirite aqui do fundo. Essa peça aqui que eu acabei de falar com vocês, olha só. Ela é um pouquinho grossa e você pode retirá-la do veículo, né? Pra ela, de repente, você ter um espaço a mais. Mas você vê que, olha lá, ela é bem rígida e ela tem uma espessura bem alta. E você pode colocar ela aqui em cima, ó, pra ficar mais fácil pra você acessar as suas compras. Então, talvez, quando você pega alguns itens, em vez de você ter que abaixar pra pegar nesse formato, ele vai ficar na mesma altura que você chega com todos os seus itens. Pegou? Ah, Luiz, e pra eu abaixar? Se você abaixar, você vai trazer ele pra trás, ele vai descer e você vai retornar. Ficou até bem prático de utilizar ali. Parabéns à Chevrolet pela empreitada. E se você tava ansioso pra poder entrar nesse carro, a hora é agora. Olha que interessante. A chave dele, conforme eu falei com vocês aí, que é a chave exatamente que você consegue dar a partida no carro, só de estar com ela por causa da aproximação, tá aí, ó. Ela tem pouquíssimos botões e o objetivo dela realmente é destrancar e trancar o carro por completo, tá? Ele não tem aquela função de disparar pra você pesquisar o carro aí quando você tiver numa garagem, eu tenho esquecido onde tenha colocado, né, o seu veículo. Pra você acessar o seu veículo, você vai estar com a chave no seu bolso ou talvez até mesmo dentro da bolsa, né, pras meninas aí que gostam sempre de estar com os seus acessórios. Você pode estar com a chave no mesmo lugar e você não vai ser identificado quando for chegar no seu carro, porque somente a aproximação da chave já libera ele. Olha que legal. Você vai colocar a mão aqui na maçaneta e vai apertar o botão que está na maçaneta e puxar. Simplesmente o carro abriu. Luiz, e pra trancar? Você vai fechar a porta do veículo, tá? Vai apertar o botão que está aqui, ó. Ele não abre mais. Então assim, bem simples, bem prático, bem rápido e nada nada você teria de qualquer forma que puxar a maçaneta pra abrir. Então o botão pra acessar o veículo está no local certo. Bora pra dentro? Olha só. Cliquei, abriu e chegou aqui. Aqui você já consegue observar que os materiais que compõem a porta desse carro são três, né? Diferentemente de algumas marcas e modelos aí que colocam plástico em tudo. Eles colocaram plástico nessa parte superior e inferior e aqui no meio eles colocaram um tecido que ele é o mesmo que compõe um painel. Tipo um tecido diferente que é um pouco mais emborrachado. Que você vai observar também que o banco desse modelo é completamente diferente do modelo 1.2 AT, que é somente tecido. Esse aqui ele é misto de um revestimento prêmio que a Chevrolet criou e um tecido no meio pra ter contato diretamente com o corpo, né? De quem ficar ali. E aqui você tem uma maçaneta em aço escovado também, tá? Numa tonalidade diferente e com mais um detalhe logo aqui nessa parte onde você puxa, né? no puxador da porta. Os quatro vidros são um one touch e também possuem aquele sensor de anti-esmagamento pra ninguém ficar apertando o seu dedo aí no vidro. E o controle do seu retrovisor é elétrico e ele fica logo aqui acima. E como eu falei com vocês sobre a questão do banco, é agora que eu vou te mostrar o revestimento prêmio dele que eu vou colocar agora na tela pra você ver aí a diferença. Olha só, essa parte aqui ó, todinha, que ela envolve a lateral do banco, ela é como se fosse um couro. Eles colocam como tecido premium, tá? É o modelo que eles informam. Mas pra gente, a percepção que a gente tem e a forma que a gente vê é que seria mesmo um couro. É um acabamento bem mais liso e fácil de limpar, tá? Então ele já parte aqui e no meio é o mesmo acabamento da Tracker LT 1.0 e também da AT, tá? Com uma faixa cinza e branca que vem do lado direito que vocês estão vendo aí agora na tela. Logo aqui você já consegue observar o regulador de altura desse carro pra você levantar a posição do banco, pra você ter o mais conforto mais alto, ou então pra você abaixar se você acha interessante. A alavanca pra mexer no encosto está logo aqui e a outra pra chegar pra frente está embaixo, né, do assento mesmo do carro pra você regular. E agora eu vou entrar ali pra falar pra vocês a sensação que eu tenho no cockpit desse carro. A primeira coisa que você observa aqui no cockpit desse carro é que ele tem vários detalhes cromados e prateados que ficaram muito bonitos. E esse tecido, que também compõe a porta, ele vem passando por todo o painel. Então o carro ele fica todo integrado e fica muito legal, porque todo detalhezinho ele é cromado, então a ponto dos difusores, aonde você regula o seu ar-condicionado, tem aros cromados, que fica bem moderno e você sente num carro muito mais encorpado, né. Então você, de frente aqui com ele, você já tem de cara esse volante que eles fizeram um acabamento, que a lateral aqui por ser preta, ela simplesmente ela desaparece, porque quando você olha você só vê essa cromada. Então ele ficou com esse design, com um vinco aqui que eu achei muito esportivo e muito bonito. E a base do volante é reta e a parte de cima é redonda, tá. O que traz mais uma vez um ar esportivo que eu gostei bastante. E essa direção aqui e esse volante é uma direção elétrica progressiva. Quanto mais rápido você estiver com o seu carro, mais pesada ela vai ficar. E quanto mais lento você estiver, mais leve ela vai ficar. Isso é pra proporcionar mesmo um conforto na hora de estacionar e na hora que você estiver muito rápido, você não encostar um pouquinho e o carro virar demais, que é um risco pra sua segurança. Logo na esquerda você já observa um comando, que é onde você vai ligar a sua lanterna de neblina, né, que em um dos momentos bem escuros você vai acioná-la por aqui e você tem a opção de alto. O que é o alto, Luiz, que tá aqui no meu comando? Muito simples, é onde você vai deixar que o sensor crepuscular ou o acendimento automático dos faróis façam a sua parte. Porque se você não quiser, é simplesmente você ligar pra baixo, ele desliga e quando você chega ele pra cima é somente a lanterna e o outro acima ele vai pro farol baixo. Pegaram? Então se você quiser que a ferramenta faça o seu trabalho, é só você deixar na opção alto. Logo aqui na direita, no mesmo comando, você tem marcações de 0, 1, 2, 3. O que é isso? É a posição do regulador de farol, tá? Você consegue definir essa altura. Outra coisa bem interessante, relacionado à altura também, é que o volante você consegue regular ele. tanto por profundidade quanto por altura, o que fica de uma forma bem interessante pra quem tem o joelho talvez mais alto na hora de fechar aqui, né? As pessoas são mais altas, elas podem elevar o volante pra ele não ficar raspando na perna. Aqui o painel dele, logo de frente ele tem um computador de bordo muito completo que vai na sequência desse vídeo e na esquerda você tem o conta giro e na direita você tem o mostrador da velocidade. Onde é o computador de bordo dele? É um TFT de 3,5 polegadas, onde dá informações completas pra você e conforme te disse, tá na sequência desse vídeo. Aqui, na esquerda do volante, está exatamente o piloto automático do seu carro, onde ele vai acelerar de forma autônoma pra você. Lembrando que ele não freia, ele só vai acelerar pra você, mas você com um simples toque no pedal de freio, você consegue alterar essa velocidade. E na direita tem todos os controles de comando de som do volante e do seu multimídia, pra você deixar mudo, pra você fazer ligação, aumentar e abaixar o seu volume aí, combinado? E você deve estar falando assim, Luiz, como é que é tudo isso aceso, né? Então eu vou mostrar pra você como que você vai ligar o seu veículo. Então, ó, pisou no pé do freio e apertou aqui, ó, o botão e ele está aí todo aceso e é aqui que você faz a ligação do seu veículo. O mais interessante é que ele é bem intuitivo, porque as pessoas, vamos dizer assim, né, não querem ficar com um botão no meio do seu painel, né? E eles fizeram exatamente isso. Quando você chega no carro, você literalmente não consegue ver o seu botão de start. Então o objetivo disso é simplesmente, claro, até mesmo pessoas que forem novas, que forem abordarem você, não vão saber ligar o veículo, principalmente se não estiver com a chave. Então o multimídia desse carro aqui, ele vem com 8.4 polegadas. Mas, conforme eu disse, ele tem o Wi-Fi, tem o Android Auto, tem o Apple CarPlay, que são assuntos e temas que nós temos aqui no nosso canal, que eu já fiz mostrando tudo o que você pode fazer com cada um deles, tá? Outro item bem importante, que eu gostei muito desse carro, é exatamente que ele consegue simultaneamente, pelo Bluetooth, sincronizar com dois aparelhos. Isso é muito bom e muito interessante, porque você não tem a necessidade de ter você e sua esposa disputando as coisas do carro. Você pode automaticamente ter um tocando o telefone e outro estar tocando a música que você vai ouvir, tá? Aqui embaixo são logos rápidos, acessos rápidos para você mexer na sua multimídia. E ela é toda em volta de black piano e ela funciona muito bem com o touchscreen dela, tá? Ela é bem rápida aqui, não vejo nenhum tipo de dificuldade para a utilização. E você, logo aqui em cima, já consegue ver também os opcionais do OnStar, para que você faça um contato diretamente com a central. Abaixo do multimídia dele, ele já vem também com os difusores aqui, com aquele acabamento que eu te falei que estão muito bonitos. E na esquerda, nesses próximos botões, é exatamente onde você abre e fecha o seu carro. E aqui vem a parte do alerta, né? Do pisca-alerta do carro. E aqui tem o botão de controle de estabilidade e de tração. E eu quero falar um pouco sobre os itens de segurança desse carro. Ele já vem com seis airbags e também com auxiliar de partida em rampa. Então, só para vocês terem ideia, né? O ABS e a quantidade de airbags, ele faz toda a diferença para a vida de todos os ocupantes do carro. Então, assim, isso é uma preocupação muito legal, inclusive está compondo os Onix mesmo. Modelos bem mais simples estão vindo agora já com seis airbags nos modelos Chevrolet. Então, assim, um ponto muito positivo para a marca, para você ficar ligado. E além disso, na direita, você ainda vem com uma opção para a eficiência do seu combustível. Que é o quê? O seu Start Stop. O que é isso? Na hora que você para o seu carro, que a cabine estiver refrigerada, você vai pisar no freio, ele automaticamente, ele vai desligar o motor. Qual o objetivo disso, Luiz? Para você aumentar a eficiência do seu carro. Porque com o motor ligado, conforme eu gosto de frisar muito, que as pessoas esquecem disso, ele está consumindo combustível sim, tá? E o tempo de você tirar o pé do freio e colocar no acelerador, ele consegue ligar o carro para você não perder a sua arrancada. Bom demais, né? Vai vir os comandos do ar-condicionado, que são bem gerais mesmo. Aqui embaixo você vai conectar o USB do seu carro para você conectar com o seu Apple CarPlay ou Android Auto, pelo cabo. E na direita vem uma tomada, onde você pode aumentar a quantidade de itens que venham a carregar, ok? E logo aqui vem a marcha dele, que vem um câmbio automático, opção de mudar para o manual. Aonde são seis marchas para poder você ter aí um alongamento e diminuição da rotação do seu motor na sexta marcha, quando você estiver na estrada. E sabe o que eu mais gostei? É que o botão para poder mudar a marcha é um botão aqui que você mexe com o direcional, que eu vou colocar na tela aí para vocês agora. Que é bem simples, onde no próprio D, você em movimento vai conseguir reduzir para ter o freio de motor disponível para você. Algo que me incomoda bastante é exatamente a alavanca ainda de freio de mão. Porque existem diversos carros do mercado que desde muito tempo já estão com freio eletrônico. Como exemplo da Compass e a Renegade. Então assim, o que impede as marcas de colocarem um item que é tão simples assim, né? Que eu costumo brincar de freio de dedo. É um ponto bem importante para de repente nas próximas linhas virem novas. Inclusive no Nivus ele continua assim, sendo que são carros 2021, assim como essa nova track. O legal aqui dessa parte do console é que ele vem também com acabamento de aço escovado. Então isso eu gostei porque os carros além de serem, vamos dizer assim, máquinas para nos proteger da economia. Você estar num local de luxo é muito importante. E eu gostei muito que a Chevrolet deu atenção a cada um desses detalhes. E aqui vem um local para você apoiar o braço. E você pode levantar que tem um porta-treco aqui, um porta-objetos com vários itens. Sem nenhum tipo de tomada, tá? Aqui dentro dessa parte é realmente um local para você simplesmente guardar cada um dos seus itens. Conforme o meu compromisso é com você e com a verdade e a transparência de todas as informações do canal, eu vou agora sentar no banco de trás desse carro para te mostrar o espaço interno dele e o que eu acho. E eu quero que você me diga nos comentários se realmente esse carro vai te atender ou não. Então para deixar bem claro, eu tenho 1,75m e eu ajeitei o banco da frente exatamente como eu gosto de dirigir, tá? E agora eu vou entrar no banco de trás, como se fosse eu no motorista e no banco de trás. Abri o carro, bora para dentro? Ó, cheguei aqui e consegui observar que o banco, conforme ele tem um revestimento premium, ele não fica somente nas laterais. Aqui atrás o revestimento também é premium e o porta revista, ele está só no lado direito aqui, né? Atrás do banco do passageiro dianteiro e aqui não tem esse porta revista. Agora posso falar para vocês? Ó, um espaço muito bom, está dando mais ou menos aqui uns seis dedos, vamos colocar assim de distância para frente. E o legal também é a altura, tá? Que a minha cabeça tem aqui do teto, tanto na frente quanto atrás. Só que atrás você não tem um regulador de banco, né? Para diminuir isso. E aqui, ó, você consegue mexer bem e você tem um espaço bem amplo, bem legal. O banco aqui também, eu senti que ele está um pouco recostado para frente. Talvez ele poderia ser um pouco mais em pé, né? Mas não sei se é a forma que eu gosto. Mas está bem confortável, principalmente pelo espaço, né? Que realmente é um carro de cinco lugares. Tem muitos carros aí em cinco lugares rodando, que cabem apenas quatro. Se não, pessoas talvez que o joelho mesmo já fique cravado aqui no banco da frente. Então, parabéns Chevrolet. Porém, tem um item a mais. E aqui atrás tem duas saídas USB para você carregar o seu telefone e utilizar enquanto viaja juntamente com a sua família. E aí, aprovada por você a Tracker LTZ 1.2 2021 0km? Eu quero que você me informe nos comentários o que você achou desse carro e se todos os itens dele estão de verdade te agradando. E também falando sobre o design. Quero que você diga se esse facelift aí, né? Que na verdade o carro mudou completamente, te agradou do modelo anterior da Tracker. E agora eu quero que você clique lá no joinha e deixe o seu like para a gente. E se inscreva no nosso canal e nos siga nas demais redes sociais. Porque assim você vai estar me incentivando a fazer mais vídeos como esse e quem sabe ainda melhores. Combinado? Valeu! Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho